O PSB acompanha o destaque do PSOL, nós entendemos também que é necessário votar não, orientação é não, porque nós compreendemos tudo aquilo que puder favorecer a questão da privatização do setor elétrico é nefasto para o interesse público. Nós entendemos, eu particularmente sempre gosto de dar o depoimento de Goiás, só ir lá e perguntar para a população, perguntar para os empresários, vão ver o tanto que o povo goiano está sofrendo com a privatização do sistema elétrico, é um dos piores serviços do país, um dos serviços mais caros, então o PSB indica não.